Olá, turma aí do quinto ano, meninas e meninas, não é? Esperando aí para mais uma videoaula, olhem só, vamos dar continuidade aí, a gente já teve uma aula anteriormente, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, não é? Estudando aí as palavras, estudando como é que se escreve corretamente, tá bom? Vamos lá saber, ó, o tema da aula, eu acredito que se é continuidade vocês já sabem, né? Mas vamos lá observar. Olha só, turma, a gente dá continuidade com a aula de linguagens e vamos estudar, ou melhor, continuar estudando sobre o emprego do sufixo exa com s ou exa com z. E aí elaboraram aí as hipóteses de vocês, né? Quais são as regras que vocês acham aí que orientam a escrita correta das palavras, né? Que tem o sufixo exa. Percebam aí o som, é o mesmo, mas a grafia, a forma como escreve é diferente. E aí existem regras que vão nos orientar para sabermos em quais situações de escrita das palavras utilizaremos o sufixo exa com s ou o sufixo exa com z. A PRO pediu aí anteriormente que vocês pensassem, tentassem, né? Elaborar quais seriam aí essas regras, de que forma a gente colocaria, usaria corretamente esses sufixos, não foi? E aí voltando ao nosso estudo, voltando àquilo que a gente já observou, a PRO traz essa imagem para a gente pensar mais uma vez na importância das palavras no processo de comunicação e entender aí a ortografia como algo muito importante, né? Contendo as regras necessárias para nos orientar sobre a escrita correta das palavras em relação às normas, né? De acordo onde coloca os acentos, onde coloca as letras corretamente associando ao som e também aos significados. Então a gente observa que as palavras são algo muito importante no processo de comunicação, mas a gente precisa ter essa preocupação com a forma correta de escrever cada palavra, né? E aí existem aí regras variadas que vão nos orientar essa relação do escrever corretamente em diversos aspectos, em diversas características aparecendo aí nas palavras, né? São muitas palavras que compõem a nossa língua portuguesa. E aí existem explicações e regras para nos orientar em muitas formas de escrever. E a gente está estudando justamente sobre a utilização dos sufixos. Estão lembrados aí o que é sufixo? Pois é, a gente vai revisar também, né? Sobre isso. Mas aí para começar, não é? Nós vamos para uma leitura, certo? E a Pró trouxe aqui esse poema escrito por Ieda Dias, tá certo? Canções da Menina Descalça, Belo Horizonte, aí escrito em 1993. O poema se chama Cena de Canto. Olha só, aí a gente se encanta, né? Com a linguagem poética que também já estudamos e já observamos toda a propriedade que a poesia tem de encantar, de embalar, de trazer ritmo e musicalidade através aí da organização das palavras em versos e estrofes. Pois é. Mas a Pró gostaria que você, neste momento, se atentasse em algumas palavras que aparecem aí relacionadas com o assunto, com o nosso tema aí da aula que é a presença dos sufixos. Nesse caso aí os sufixos terminados aí, o sufixo Zesa, não é? Que são aí terminações para as palavras e nesse caso o sufixo Zesa com Z. E aí a gente percebe a palavra franqueza, aparece aí também a palavra beleza e a palavra alteza. E aí a gente, pelo som, a gente não consegue identificar se seria escrito aí com S ou com Z porque a gente já observou que o som é igual. Então, o som, pelo som, a gente não tem percepção de diferença. Mas existem regras e explicações para nos dizer por que todas essas palavras aí que a Pró destacou, franqueza, beleza, alteza, não é? Elas usam aí o sufixo Zesa escritos com Z. Ah, e tem certeza ali também, a Pró estava sem observar. Também tem aí a palavra certeza dentro aí da mesma característica. Então, olhem só. A gente já observou que as palavras em suas formações, não é? Elas são palavras primitivas e podem dar origem a novas palavras através aí dos afixos, que podem ser prefixos ou sufixos. Nós estamos estudando sobre os sufixos, que são pedacinhos de palavras que são acrescentados aí no final de uma palavra primitiva, dando origem a uma nova palavra. E a gente observou que essa derivação sufixal é quando acrescentamos um sufixo que se junta depois da palavra primitiva. E observamos os exemplos aí da palavra alfabetizar, que é acrescentado aí o sufixo são, se transforma em alfabetização. E também ainda a palavra encher, que conservando o radical aí, ó, enche, não é? Até a letra H e se acrescentando o sufixo imento, a gente transforma aí numa nova palavra, uma palavra já derivada, que é enchimento. Mas a gente percebe que os sufixos, eles são diferentes e aparecem em situações também, em tensões diferentes. Nós estamos estudando agora sobre os sufixos exa, com s e com z. E aí a gente percebeu a escrita de duas palavras. E a própria Dio até que vocês escrevessem, né, no caderno e percebessem aí a escrita correta das palavras princesa e também na palavra fraqueza. E a gente observou que na palavra princesa se utilizou o sufixo exa, com s e na palavra fraqueza se utilizou o sufixo exa, com z. E aí nós percebemos que pelo som a gente não conseguiria identificar, mas existem justificativas que nos explicam por que usar o s em uma e por que usar o s na outra, o z na outra. Então, olha só. A Pró trouxe agora outras palavras para a gente também observar a escrita e começar, né, ou dar continuidade ao nosso entendimento do uso do s e do z no sufixo exa. Aí a Pró trouxe agora a palavra grandeza. E também a palavra baronesa. E aí no caso da palavra grandeza, a gente já está observando aí, ela é escrita com a letra z. E a gente vai agora para o significado. Grandeza é um substantivo feminino. E o seu significado é qualidade ou propriedade do que é grande, extenso, amplidão, vastidão, imponência, grandiosidade, magnificência. Quando a gente observa a palavra baronesa, nós percebemos aí que é escrita com o sufixo exa, usando a letra s. E que baronesa é um substantivo também feminino, mas significa mulher que recebeu baronato, um título, ou esposa de barão. E aí a Pró traz agora uma atividade para a gente brincar um pouquinho, né, observando aí como a gente escreveria as palavras aí que vão surgir, que vão sair das palavras que estão entre parênteses no final de cada frase, tá certo? Então a Pró colocou aí palavras primitivas e vamos escrever palavras derivadas utilizando o sufixo exa, com s ou com z. E aí a gente vai ter que aprimorar aí os nossos conhecimentos, as nossas ideias sobre as regras que nos orientam na escrita dessas palavras e perceber como é que a gente vai escrever, tá certo? Se a gente escreve com s ou se a gente escreve com z, tá bom? Então na frase número 1 está escrito assim. Aquele tecido apresenta uma... Então a palavra que a gente vai escrever, ela vem da palavra leve. Então é a palavra leveza. Então aquele tecido apresenta uma leveza. Número 2. Nos contos de fadas sempre há uma... Olha só, a palavra que veio de príncipe. Princesa, é o feminino de príncipe. Não é? Princesa. Número 3. Joana nasceu no Japão. Ela é japonesa, vem de japonês. Respondeu a questão com... Olha só, a palavra que vem de esperto. Então com esperteza. Número 5. Antônio tomou a decisão com... A palavra vem de firme. Então é firmeza. Antônio tomou a decisão com firmeza. Aquela moça é... A palavra aí é o feminino para inglês. Então a palavra é inglesa. A frase número 7 está escrito... Tenha... Vem de fino, ó. Finesa, amesa. Na frase número 8 nós temos... A água está com... Aí a palavra deriva de impura. Então a água está com impureza. Na frase número 9. Tenho... Olha só, a palavra deriva de certo. Tenho certeza de que apaguei a luz. E a frase número 10. Este calor dá uma... Olha só, deriva de mole. Então é moleza. Este calor dá uma moleza. E aí entre essas palavras que a gente observou, né? De onde elas surgem, acrescentando aí o sufixo zesa com s ou com z. Qual será o sufixo correto para cada uma dessas palavras? Então a profeis uma lista aqui para a gente observar. Olha só. Leveza, escrita aí com z. Princesa, com s. Japonesa, com s. Experteza, com z. Firmeza, com z. Inglesa, com s. Finesa, com z. Aí tem impureza, certeza e moleza. As três aí, utilizando o sufixo esa com z. Mas ainda não acabou. Ainda tem mais algumas palavras, tá certo? Olha só a frase número 11. Joana nasceu na França. Ela é... Francesa. Exatamente. Número 12. A criança é... Vem de chinês. Chinesa. Então feminino para chinês, não é? A criança é chinesa. Na frase número 13. A... Aí o feminino para barão. A baronesa é uma mulher chique. Na frase número 14. Aquela menina é... Aí o feminino para irlandês. Aquela menina é irlandesa. No número 15. Você sabe falar bem a língua? Olha só, o feminino para português. Portuguesa. É uma pergunta, olha a interrogação no final. Então você sabe falar bem a língua portuguesa? Dezesseis. Adoro comer torta... Olha só, o feminino para holandês. Holandesa. Adoro comer torta holandesa. Dezessete. Somente o mal me causa estranheza. Então a palavra deriva de estranho. Estranheza. Dezoito. Educação gera... A palavra deriva de limpo. Limpeza. Dezenove. A professora falou com... A palavra deriva de gentil. Gentileza. E a frase número 20. A... Aí a palavra é o feminino para marquês. Então a marquesa tem o título de nobreza superior ao de condessa. A pró também colocou a lista aqui do lado e a gente vai observar se escrevemos com S ou com Z. Certo? Francesa. Olha só o sufixo aí escrevendo com S. Chinesa. Também com S. Baronesa com S. Irlandesa. Portuguesa. Holandesa. Todas as três aí se escrevemos com S. Aí tem estranheza, limpeza e gentileza. Essas três se utilizou a letra Z. E por último aí a palavra marquesa. Aqui se utilizou a letra S também para escrever o sufixo isa. E aí o que é que você observou? Diante das palavras que a gente já viu a escrita na aula anterior e nesta videoaula também, né? O que a gente pode perceber quando a gente observa as palavras de origem, não é? De onde vieram essas palavras? A gente já consegue perceber aí quais são as regras que vão nos orientar em relação ao uso do S e com Z. Fica de olho, não é? E aí se você quiser já pode ir até anotando essas regras porque é importante, né? Você observar e aí qualquer coisa se houver necessidade de consultar para tirar dúvida, né? Na hora de utilizar o lápis e a caneta para produzir texto, para escrever frases ou para utilizar a escrita das palavras que a gente está trabalhando aqui. Palavras com sufixo isa, tá certo? Então olhem só, quando se deve usar a terminação isa, escrita aí com Z? Quando for escrever nomes que derivam de uma característica. Então quando a gente escreve palavras em que a palavra de origem, não é a palavra primitiva, são aí adjetivos, estão relacionados aí a características, né? A qualidades. Aí a gente vai utilizar o sufixo isa com a letra Z. E aí a Pro trouxe alguns exemplos para a gente observar. Olha só, a palavra leveza. Vem aí da característica leve, né? Do adjetivo leve. Então por isso a gente usa aí o sufixo isa com Z. Esperteza, olha só, também com Z, porque vem do adjetivo esperto. Firmeza, vem do adjetivo firme. Fineza, vem do adjetivo fino. Impureza, vem do adjetivo puro. Certeza, vem aí do adjetivo certo. Moleza, de mole. Estranheza, vem aí deriva de estranho. Limpeza, deriva de limpo. E gentileza, deriva de gentil. Então quando a gente observa aí de onde essas palavras se originaram, nós percebemos aí palavras que dão nome a características, né? A qualidade. São adjetivos, são adjetivos. Então neste caso aí, as palavras pelas quais elas dão origem, né? As palavras derivadas delas, elas vão ser acrescentadas o sufixo isa com a letra Z. E quando é que se deve usar a terminação isa com S, né? Aí existem aí observações diferentes em relação ao sufixo isa com S. Quando for escrever o feminino de adjetivos pátrios, ou seja, adjetivos relacionados ao local de origem. Então quando a gente escreve, por exemplo, japonesa, esse isa aí é com S porque vem de um adjetivo pátrio, vem de japonês, né? O feminino para japonês. A mesma coisa é inglesa, também é com S porque vem do adjetivo pátrio aí, inglês. E a mesma coisa acontece com francesa, que vem de francês. Chinesa, que é o feminino de chinês. Irlandesa, o feminino de irlandês. Portuguesa, feminino de português. E holandesa, o feminino de holandês. Então nesse caso aí, quando as palavras aí, elas vêm, elas surgem, né? Ou elas estão relacionadas aí a adjetivos pátrios, esse sufixo isa vai ser escrito com S. E quando se deve usar a terminação isa aí, ó, com S também, quando for escrever o feminino de vários títulos, principalmente títulos de nobreza. Então, por exemplo, princesa, vem aí do título de nobreza príncipe. Duquesa, vem de duque. Camponesa não é um título de nobreza, mas é um título também, né? Relacionado aí a uma outra situação, mas também é o feminino de um título. Então, camponesa também é com S porque vem de camponês. Aí vem baronesa, que vem de barão. Marquesa, que também vem aí de marquês, né? São femininos para essas palavras. Então também vamos usar o sufixo com S. E ainda tem outra situação, quando for escrever substantivos formados a partir de verbos terminados em ender. Por exemplo, defender. Aí se a gente for escrever defesa, a gente também vai escrever aí o sufixo isa com S. Ou, por exemplo, empreender, e aí surge a palavra empresa. Esse sufixo isa também vai ser com S. Surpreender, e aí surge a palavra surpresa. Essa palavra aí também vai usar o sufixo isa com S. Acender, ó, acesa, também com S. E aí para dar continuidade, estão lembrados aí? Olha só, vamos aprender brincando. Lembra aí dessa página que a Pró mostrou que tem alguns joguinhos relacionados a diversos conteúdos. A Pró preparou aqui um joguinho de ortografia com algumas palavras, utilizando aí o sufixo isa com S e com Z, para a gente treinar um pouquinho aí e observar a escrita dessas palavras, tá certo? Então, se você puder, né? E quiser, você pode aí, ó, fazer um print da tela, ou tirar uma foto aí da tela da televisão, anotar este endereço, e aí pelo celular ou pelo computador, você vai lá no Google, né? Digita esse endereço aí, e você vai parar no joguinho que a Pró preparou, e vai aprender mais um pouquinho aí algumas palavras, utilizando o sufixo isa com S, e o sufixo isa também com a letra Z. Aí é uma das páginas do World Wall, tá certo? E a Pró vai entrar nessa página agora e mostrar a vocês como é que o joguinho funciona. Pronto, turma! Então, ó, aquele endereço que tá lá, que a Pró colocou, que você pode copiar aí através de um print, né? Ou anotar. Você pode vir através tanto do celular quanto do computador, digitar o endereço, e você vai ter acesso a esse jogo que a Pró preparou, tá certo? O nome do jogo é Escrevo com ESA com S ou ESA com Z. E aqui tem a regra, ó, observe a escrita das palavras e marque certo ou errado. Então, olhem só, as palavras vão aparecer, não é? Por um tempo determinado, e aí você vai observar essa escrita, se ela está correta ou se ela está incorreta. Se a palavra estiver escrita corretamente, vai clicar em certo. Se a palavra estiver escrita de forma incorreta, né? Você vai clicar em errado, tá certo? E aí vai observar porque as palavras vão aparecer utilizando o sufixo ESA com S ou com Z. Mas aí a gente tem que se atentar às regras de utilização desses sufixos, tá certo? Então vamos lá, é só clicar aqui e começar a jogar. Olha só, beleza. Beleza. Camponesa. Gentileza. Baronesa. Japonesa. Firmeza. Firmeza. Beleza. Leveza. Olha só, leveza. De novo. Princesa, novamente. Surpresa. Camponesa. Limpeza. Oh, o tempo acabou. Aí aparecem algumas opções onde você pode exibir as respostas e também começar de novo, né? Caso você tenha errado, você pode aí insistir e continuar aprendendo. A PRO vai clicar aqui nessa opção, exibir respostas, para a gente observar as palavras que apareceram, né? Durante o jogo. E aí por que a PRO clicou em errado ou por que a PRO clicou em certo? E a gente vai perceber aí as regras que são utilizadas na utilização dos sufixos, né? Exa com S e exa com Z. O que a gente observa aí em relação às regras? Estão lembrados aí das regras? Lembrem aí, ó. Os sufixos exa, no caso aí, o exa com Z, a gente vai utilizar para complementar palavras, não é? Palavras primitivas aí. Palavras que vão dar origem a outras palavras. Mas quais são essas palavras, né? Toda vez que a palavra tiver origem aí de um adjetivo, né? De uma qualidade, de uma característica, a gente vai utilizar aí o sufixo exa escrito com Z. Mas aí quando as palavras elas vierem aí de título de nobreza, ou então ela vier de um adjetivo pátrio, uma palavra que indique lugar de origem de alguém, ou então vier de um verbo terminado em ender, a gente vai utilizar aí o sufixo exa com a letra S. Então a gente vai observar através das palavras aqui, tá certo? Olhem só. Beleza. Aí a Pró colocou tá errado, porque beleza vem do adjetivo belo. Então tem que usar o sufixo aí, ó, da letra Z, com a letra Z. Aqui, camponesa, olha só, é o feminino para camponês, que é o título. Então a utilização do sufixo com a letra S, ó, está correto. E assim aparecem todas as outras palavras, ó. É só a gente descer aqui que a gente vai observar todas as palavras, né, que apareceram durante o jogo, tá certo? Olha só aqui a palavra japonesa, ó. Ela deveria ser escrita com a letra S, porque ela aí vem do lugar de origem, né? A palavra dela aí é um adjetivo pátrio, é o feminino de japonês. Então nesse caso aí deve utilizar o sufixo exa escrito com a letra S. E agora a gente pode observar, né, a escrita dessas palavras e aprimorar e aprender as regras que nós trabalhamos na aula. Pronto, voltei aqui para a minha tela, não é? Vocês já viram lá o joguinho, já observaram como é fácil, é rápido, passa rápido. Então tem que ter bastante atenção, mas é só estar atento, né, às regras que foram aí colocadas pela ortografia para nos ajudar a entender como a gente utiliza os sufixos exa, tá certo? Então é só ir nesse endereço e brincar um pouquinho. E agora é com você, tá certo? Quando são usados os sufixos exa com S e exa com Z, você já sabe, não é? A Projá vem trabalhando aí, a gente já observou a utilização desses sufixos. Então a Propede aí que vocês registrem tudo em seu caderno, anotem aí tudo que vocês aprenderam, né? E aí sempre que necessário, vocês podem recorrer a essas anotações para lhe orientar na escrita correta das palavras. E aí a nossa aula termina aqui, tá certo? A gente se encontra aí num próximo momento, ó. Tchau, tchau, turma.